O que é que eu faço para as pessoas me julgarem aqui dentro da casa? Porque eu estou dando de bonzinho, eu sempre montei a mesa, cara. Desde o início do jogo. Sempre montou a mesa, sempre cozinhou, sempre gostou de cozinhar, sempre cantou, sempre gostou de cantar, sempre foi alegre. Sempre brinquei. Sempre brincou. Oxi, sempre... Desde o início do jogo eu peguei a peruca uma vez da Lady aqui no início do jogo, brinquei lá em cima no quarto Magia, que foi onde o Marco falou, rapaz, isso é uma coisa muito séria, eu fiquei preocupado, não brinquei mais. Mas esse sou eu, eu não vou esconder a pessoa que eu sou. Eu não vou esconder a pessoa que eu sou, esse sou eu. Esse é o Davi que sou eu. Eu não vou esconder a pessoa que eu sou. Se eles escondem, o problema é deles. Mas eu não...